general Tomás, faz o seu pior vai na fé, tenta o sangue que corre aqui nas minhas veias é sangue de Figueiredo, meu filho pergunta aí ao teu redor o que esse sobrenome significa você nunca vai entender o que é fibra o que é coragem, o que é hombridade a esquerda passou anos perguntando quem matou Marielle agora o caso, nós vimos que o caso foi desvendado pela Polícia Federal e que as investigações estariam paradas na Polícia Civil não é isso? porque tinha um um delegado não é isso? tinha um delegado que da Polícia Civil do Rio de Janeiro que supostamente estaria no esquema é o que dizem as investigações então por que não foi desvendado pela Polícia Federal que foi quem desvendou a situação agora no governo do Bolsonaro ora vamos descobrir nessa boa thread aqui dessa PAN que eu não conheço não tenho nem ideia de quem é mas a gente tem que ver aqui ela respondeu o tal do Paulo Teixeira que é o ministro do desenvolvimento agrário deputado federal lá do Lula e ela diz assim oi Paulo tudo bem? acho que você não vai gostar mas vou desmascarar a sua desonestidade em cobrar o governo anterior segue o fio e aprenda como o Paulo Teixeira refuta o Paulo Teixeira aí ela fala em 27 de maio Marcelo Freixo levanta o questionamento do por que o governo Bolsonaro gostaria de federalizar o caso em 2019 a Raquel Dodd trouxe à tona o nome de Domingos 2019 a Raquel por isso que eu digo que o Lula sabia a Raquel Dodd trouxe à tona o nome de Domingos para as investigações isso por si só caberia ao eixo federal prosseguir com as investigações ela continua sequencialmente o Instituto Marielle Franco iniciou a mobilização virtual e com a participação da sociedade civil conseguiram a votação do STJ para que o caso de Anderson Gomes e Marielle Franco não fossem federalizados e investigados do governo Bolsonaro peraí peraí Instituto Marielle Franco vitória por 5 a 0 no STJ a federalização do caso Marielle Franco e Anderson já está negada foram mais de 150 mil pessoas e 200 organizações da sociedade civil todas de esquerda várias financiadas pelo Jorge Soros e companhia assinando contra a federalização e inundamos as redes com a hashtag federalização não não temos como agradecer o seu apoio fizeram um site federalização não ponto org e você Paulo Teixeira concordou e muito que o caso não deveria ser federalizado pelo governo Bolsonaro aí eu pergunto qual era o medo do PT sendo que desde 2019 via Dodd já sabíamos quem tinha sido o mandante intelectual da morte do Anderson aí o poxa aqui do ministro do Lula a família da Marielle e Marcelo Freixo tem razão a estratégia de Bolsonaro é federalizar a investigação do crime cometido contra Marielle para ficar sob controle do Sérgio Moro assim o Sérgio Moro vai passar pano no assunto era o delegado da Polícia Civil do Rio que estava segundo as investigações estaria ganhando grana para sentar em cima da investigação a quem será vocês fizeram até petição na Câmara para barrar a federalização do caso do governo Bolsonaro tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la a refrescar a sua memória e melhorar o seu índice de hombridade política aí está aqui Alexandre Padilha parabéns ao STF G1 família de Marielle diz que carta que federalizar a investigação é retrocesso STJ decide não federalizar sobre assassinato só para finalizar PT e PSOL juntos contra a federalização do caso então a própria esquerda segurou a investigação para que? para que a PF sob o Bolsonaro não desvendasse o caso e com isso isso aqui pudesse acontecer com isso o Lula pudesse continuar dizendo durante as eleições e manter a narrativa de que o Bolsonaro era miliciano e tinha mandado matar Marielle se eu não provei para você ainda que a esquerda a imprensa o Lula os ministros do Lula está todo Marielle calma que agora eu vou mostrar como esses caras são oportunistas até o limite a própria Aniele Franco a irmã muito oportunista da vítima que usa o caixão da irmã para se projetar usa tentou usar o caixão da irmã para ser vice-prefeita do Rio de Janeiro na chapa do Eduardo Paes e eu não estou inventando isso não está aqui em N Brasil cotada para vice de paz no Rio Aniele Franco confirma a intenção de se filiar ao PT sendo que o Domingos Brazão era secretário do Eduardo Paes prestem atenção a irmã da vítima da Marielle integrar o governo junto companheira de gabinete digamos assim com o cara que mandou matar a irmã dela e eu já disse que isso não é novidade porque não dá para dizer que ela não sabia porque a Raquel Dóis estava dizendo o nome do Brazão há anos como possível mandante do crime vocês vocês entendem que está todo mundo com a Marielle que o cadáver da Marielle é um instrumento de poder da esquerda e que para isso a outra se filia ao PT não há limites esses caras não tem amor nenhum por vida humana isso é coisa de você cristão se isso aqui não está provando a você o que eu estou dizendo eu não sei o que prova então agora a esquerda quer inventar um elo maluco do Braga Neto ter obstruído as investigações nomeando um delegado corrupto na verdade estão atribuindo ao general Richard essa nomeação e ao mesmo tempo a gente vai mostrar aqui agora eu vou vou para ambientes mais ambientes menos tóxicos aqui a notícia de que essa vou para o Paulo Figueiredo Show para o canal para o site do Paulo Figueiredo Show está aqui urgente notícia de ontem general citado na delação do caso Marielle vai ser promovido por Lula a número 2 do exército e essa reportagem apesar de estar no Paulo Figueiredo Show ela é originalmente acho que veio do Terra Brasil mas não é exatamente uma reportagem perfeitamente correta nos seus títulos para quem não está lembrado alguns de vocês vão lembrar que eu falei que o nome eu falei o nome do general Richard no ano passado quando eu citei a minha lista dos militares melancias no Pingo nos Is a lista a lista que o Xandão não queria que eu falasse aliás deixa eu dizer um negócio aqui um interlocutor veio me dizer esses dias que o comandante do exército o general Tomás estava atrás de mim abre aspas atrás de mim e que esse cara ia me prejudicar e veio meio que em tom de aviso deixa eu responder um negócio aqui general Tomás faz o seu pior vai na fé tenta o sangue que corre aqui nas minhas vezes é sangue de Figueiredo meu filho pergunta aí ao teu redor o que esse sobrenome significa você nunca vai entender o que é fibra o que é coragem o que é hombridade você acha que eu tenho medo ninguém tem medo de você nem seus subordinados te respeitam e ficam vazando informação sua pra mim você acha que eu vou te respeitar pode mandar a tua estadão fazer reportagem contra mim pode mandar o Alexandre pedir lá pro Alexandre suplicar quando ele for na tua casa pra botar o meu nome no inquérito faz o que você quiser pra me intimidar eu vou continuar fazendo o certo não vou ceder nenhum milímetro e digo mais você vai cair e eu vou ficar fazendo o que eu tô fazendo então senta aí que eu nem comecei a te expor ainda voltando ao general Richard eu citei a a lista do dos militares na época citei o Tomás citei o Stumpf citei o Richard citei outros é verdade que o Richard ali começou meio em cima do muro não sei se o pessoal do alto comando que me passava as informações quis preservar ele ali no início ele é tido como um cara muito querido mas ele acabou demandando no meio do caminho pro lado do general Tomás talvez até por falta de liderança tem um negócio que se chama Bolsonaro derangement syndrome a síndrome do da perturbação pelo Bolsonaro algumas pessoas que elas tomam tanto asco do Bolsonaro que elas não conseguem mais raciocinar com clareza e pessoas inteligentes são acometidas muitas vezes por essa síndrome talvez seja o caso então ele sem dúvida nenhuma o general Richard é um dos cúmplices prevencador cúmplice dos absurdos que estão sendo cometidos no Brasil e fazendo a ressalva aqui pela milésima vez que ninguém aqui fala de golpe ninguém aqui quis golpe ninguém aqui quer golpe a gente fala de cumprimento da constituição nos limites da mesma eu já falei detalhadamente sobre isso e agora ele está correndo lembrando já que ele ficou nesse lado no lado certo da história segundo o lado do Alexandre ele está acolhendo os frutos desse carreirismo ali desse oportunismo quem ficou contra está ferrado está na prisão vamos ver o caso do Cid hoje vamos falar sobre o Cid está investigado está sendo porra busca e apreensão e o escambau e quem ficou contra quem ficou no lado do Alexandre vai acontecer quem ficou no lado contra o Alexandre vai acontecer daí para pior então vou pegar aqui uma reportagem da Mônica no meu site eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só para os patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado faça o tal do triple C curta comenta e compartilhe você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer mas eu não estou brincando não pessoal dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha é importante que você faça isso porque se você não fizer inclusive atrapalha o vídeo parece que o vídeo é menos relevante é mais como o caso G Obrigado.